O corpo do ex-presidente João Figueiredo foi enterrado hoje de manhã no Rio. O último presidente militar do Brasil recebeu honras militares. João Figueiredo morreu ontem aos 81 anos, depois de um longo período afastado da vida política. Apenas os parentes puderam acompanhar o velório no apartamento da família em São Conrado, zona sul do Rio. De lá, o corpo do ex-presidente João Batista Figueiredo foi transportado num carro blindado. Batedores do exército, da marinha e da aeronáutica abriram o cortejo, que percorreu 20 quilômetros até o cemitério do Caju, na zona portuária da cidade. Na chegada, a escolta da cavalaria, honras militares e aplausos. O presidente Fernando Henrique Cardoso, que decretou o luto oficial por três dias, foi representado pelo comandante do exército, general Gleuber Vieira. Ele foi o consolidador do processo de abertura iniciado no governo Geisel e foi o protagonista, eu considero, da mais ampla anistia de que tem conhecimento da história do país. O ato que ele realizou da abertura política, da abertura, redemocratizando, como vocês querem dizer, o país, foi uma coisa que deve ser perpetuada na história. Ele tinha uma preocupação de ser o democrata que o senhor pai dele foi. Claro que os tempos eram outros, as dificuldades muito maiores, mas ele foi sempre fiel à memória do seu digníssimo pai. Ele era, sobretudo, um homem muito generoso, de coração muito generoso. Ele tinha uma parente rudeza que ele usava aquilo porque ele era de coração muito mole. A viúva, dona Dulce, filhos e netos se despediram do ex-presidente em silêncio. O general João Figueiredo foi enterrado no mausoléu da família, apenas com a presença de parentes, amigos e antigos companheiros de farda. O ex-presidente João Batista Figueiredo, o último general a governar o país, morreu, segundo a família, com uma certeza. O Brasil é o país da democracia. Sempre achou que ela será para sempre. Nós todos temos certeza disso, né? Acho que isso foi uma coisa que ele ajudou bastante. Obrigado. 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 Obrigado.